Eu me chamo Jefferson Plácido, sou frontman do Samba Não Sense e também faço parte de um movimento chamado Música Clássica do Subúrbio onde que a gente traz o jazz aqui pra Zona Norte onde a gente traz música de qualidade pra todo o subúrbio hoje eu vou trocar uma ideia com meu querido brother Rodrigo Maré que já deve estar pintando por aí aí o homem já chegou na área, salve salve Rodrigo Maré, grande amigo, brother de muito tempo vou adicioná-lo aqui, já já rapaziada chegando aí, salve salve hoje teremos o Rodrigo Maré aí nesse bate-papo da sua tarde visualizando, já deve estar chegando aí pintando no pedaço salve salve meu irmão salve meu mestre tudo bem? tranquilidade massa que maravilha te ver aí você tá bem? Tudo na paz? Pamela bem? Geral tranquilo? tô bem, cara tá no estúdio tamo bem tô no estúdio já esteve aqui, né? tá ligado já no esquema sempre, eu tenho que ir, né? eu tenho que ir pra aprender um pouco, né? é aí que a gente aprende, né? beber da fonte, né? é aí que a gente aprende, meu parceiro eu até liguei o piano aqui, coisa que eu não faço em nenhuma live que isso, bicho? só porque era contigo eu liguei o piano hoje, cara de coração, eu não faço quase isso a galera que tá sempre vindo aí, ó vou pegar um pandeiro, pô pegar um pandeiro, a gente fazer um 6x8 aí é vamos fazer um som primeiramente eu quero te agradecer pela presença aí disponibilizar seu tempo pra tocar essa ideia às vezes a galera tá achando que a galera tá na quarentena mas de repente a galera tá produzindo até mais na quarentena do que se tivesse por aí, né, Rodrigo? impressionante isso, né? é, não, tem muitas e vou te passar a palavra vou te passar a palavra falando já pra você emendar essas duas perguntinhas aí é a galera tá trabalhando mais ou não e sobretudo aí, pô chegou aí no recinto aí a primeira dama, a rainha, né? tá em casa ó, Melana, na área chegou chegando, foi intimado também pra você falar sobre sua história como é que você começou na arte como é que você começou tocando aonde um abraço, fica com Deus aí tamo junto tamo nessa, bicho porra, prazer, Máximo, tá aqui contigo cara, minha primeira live engraçado isso também não tinha conseguido parar pra me organizar ainda com relação a isso e até também pra me organizar e fazer algumas lives também, né? a gente aí dividir informação então é uma honra a primeira a ser contigo porra, meu professor a gente se conhece há muito tempo tem uma intimidade tamo em casa tá tudo em casa melhor forma cara sobre a minha trajetória acho que é mais fácil começar por aí sou músico, ator arte educador comecei a estudar música paralelo também ao teatro tudo aqui na Maré que é a minha escola na prática, né? Escola Bahia e lá eu comecei a fazer teatro e na Casa de Cultura da Maré que hoje é o Museu da Maré foi onde eu comecei a estudar percussão com reciclação Reinaldo Gaia meu primeiro mestre também grande amigo seu tá agora na Holanda morando lá foi meu primeiro mestre de percussão um cara que foi uma referência assim, importante importantíssimo também pra mim quanto uma figura de um homem negro que tava vivendo da música e eu ali na adolescência ali em 2008 2009, 2008 ali naquela fase ali meio adolescente adulto ainda sem muita perspectiva também a escola era algo que na época não me atraía tanto então eu gostava muito da rua a gente é da rua e foi onde eu fui aprendendo cara também as coisas e o Gaia foi essencial também de dizer cara tem que centrar tem que estudar tem que estudar música mas tem que estar com a cabeça aberta também tem que estar atento tu é preto tu é pobre é possível mas é isso tem que estar ligado e eu me organizei dessa maneira desde então ali estudando e paralelo trampando né também trabalhando aqui na área fazendo os bicos né assim como todo moleque também faz na feira no mercado enfim sempre ali no corre pra fazer uma grana e paralelo a isso também estudando teatro foi quando também eu conheci a galera da Cia Marginal que é a minha companhia de teatro onde hoje eu atuo faço parte lá dos processos também de trilha sonora né com a galera você já teve prazer também de assistir a gente algumas vezes e tal até colocamos composição lá sua também né no Olili aquela parceria lá e paralelo a isso pesquisando cara fazendo as duas coisas assim sempre envolvido aqui na Maré né onde é minha escola assim onde eu me fortaleci muito criei muitas redes também né a gente vai fazendo as coisas aqui dentro se fortalecendo com a galera daqui a Maré é um polo cultural muito muito efervescente muito vivo sempre foi né e muitas possibilidades também de encontro de trocas né Luiz Chivitos também você teve o prazer de tocar com a gente surgiu aqui dentro é os espaços também né onde a gente já fez bastante coisa no centro de arte Bela Maré nas praças aqui também né no Volanda Parque União Seia Marginal agora também no Pinheiro então a gente sempre teve ativo aqui dentro cara é antes de qualquer coisa né produzindo pros nossos com os nossos né acho que é importante dizer isso também hoje né a gente tá repensando muito esse também o lugar do artista né e até emendando com a outra pergunta também né diz que a galera tem produzido mais ou menos né durante a quarentena cara eu já te respondo dizendo dependendo muito da condição do músico do artista né do qual a gente tá se referindo que tudo depende também da da estabilidade financeira do cara primeiro né da pessoa né também da estrutura né muitos achas estão aí hoje sem comer cara tipo sem conseguir produzir né sem sem ter sanidade né mesmo pra se organizar então é difícil a gente falar de produção quando você não tem grana né quando você tá fodido também né e seu sonho tá ali a mercê é isso auxílio emergencial não sai galera fica no desespero também os cachês tipo que tinham pra sair não sai eu mesmo tava com uma temporada no Sesc a gente tava com uma dificuldade e porra teve que interromper no meio né cara assim então como é que você se vê assim diante de uma situação onde não tem né muitas opções então assim eu depende muito pra mim varia muito eu tenho conseguido produzir aqui né Instagram fazendo as coisas de casa se organizando também mas muita gente não tá conseguindo assim realmente sabe tá sendo bem difícil esse período cara pra galera da periferia pra galera preta também pra galera pobre que também é artista né velho também tá aí produzindo movendo a cena na cidade mas que tá difícil tá tá complicado realmente também concordo com você tá complicado eu acho que essa questão de todos os auxílios né que eram pra acontecer até essa agora aí da cultura a gente tá pra pra receber também movimentar fazer algum tipo de barulho e acredito que a gente tenha que tá gritando mesmo tá fazendo e botando sempre uma ideia ali é isso que eu tenho feito entendeu Rodrigo eu tenho procurado tá movimentando minha cabeça até essas lives pra gente trocar uma ideia aqui isso é uma forma de porra de movimentar a cabeça da galera de poxa de claro ninguém tem pra intenção nenhuma de ser entrevistador coisa e tal é mais pra trocar uma ideia de música enfim eu queria que você falasse um pouco sobre os teus trabalhos diretamente o disco que você lançou no passado um disco solo teu muito lindo e queria que você falasse também da Cia Marginal que poxa eu tive a oportunidade de 2018 ver vocês lá no Glaucio eles não usam tênis Nike foi 2018? foi 2015 cara olha quanto tempo já realmente 2015 porra caraca foi uma coisa linda eu achei que a caça ali foi uma das melhores daquele ano ali que eu vi essa coisa de falar melhor ou pior mas sem sombra de dúvida foi uma das melhores enfim vocês porra todo mundo bem a companhia toda bem zona com penetrada todo mundo no personagem ninguém respirava ali só aquelas técnicas mesmo bravas só técnica bravas de teatro Giandra tá aí Giandra tá online Giandra tava atuando também assim a Marginal tá chegando que pariu que isso meu parceiro que peça eu quando acabou a peça cara eu caí em choro assim me deu um bagulho assim dentro de mim tá ligado? tu me falou tu desceu pesadão e muito harmoniosa ao mesmo tempo né cara porra porque é uma história porra foda aquele movimento em cima das cadeiras enfim sou teu fã que sabe disso queria que você falasse sobre a senha Marginal que a arte salva né Rodrigo? e sobre esse seu disco aí eu acho que você gravou com barruxo fala um pouco sobre ele o nome massa cara essa peça que você tá falando né da senha Marginal foi um convite da Marcia Zanelato em 2015 pra gente fazer parte da ocupação Grandes Minorias que era uma ocupação que ela tava fazendo com textos inéditos dela ali no Glaucio e Rocha no centro né aqui do Rio e a senha Marginal pegou o Eles Não Usam Tênis Nike que na época era o texto inédito dela pra gente montar esse texto né a gente passou ali um período de quatro meses mais ou menos montando e ficamos um mês em temporada com ele no Glaucio e Rocha depois fizemos a temporada do Glaucio e Gil também em Copacabana apresentamos em alguns festivais aqui pelo Rio e em 2018 a gente a gente viajou com ele o Brasil inteiro pelo palco giratório que é um projeto do SESC Nacional a gente fez 33 cidades no Brasil foi foi foda assim e foi um trabalho também muito divisor de águas pra ser marginal assim né também pra gente se colocar ainda mais como um grupo de teatro uma companhia de teatro da cidade do Rio de Janeiro também né e mostrar aqui as produções de favela também tem suas potências também tem sua qualidade né e que e que o espetáculo ele falou muito cara assim a gente também rodou com o BR né no ano passado com ele também fizemos Nordeste foi massa também assim a peça é muito forte teve uma adaptação da senha marginal porque o texto da Márcia ele é bem datado ele se passa no final dos anos 80 né a peça é do reencontro né de um pai e uma filha o pai foi traficante nessa na década de 80 final dos anos 80 início aos anos 90 e a filha é traficante nos dias atuais né então é esse encontro dos dois é o pai ficou sumido durante 20 anos e aí ele volta pra reencontrar a filha e aí o que que tem de discussão nesse encontro né tava ali fazendo a trilha sonora assinando ali junto com o Thomas Arris que quem chegou junto pra pensar também é essa parte do som né e essa ambientação que o espetáculo tinha né também de ser tocada ao vivo e ser bastante orgânico também né a peça depois a trilha foi ganhando um espaço assim como um personagem mesmo dentro do espetáculo bem bem visceral a coisa foi se tornando né porque também a gente vai fazendo né cara e aí vai dominando mais né um processo também que tem que ser orgânico né na música no teatro então no nosso último circuito a coisa tava muito forte assim e foi bem bem forte bem massa a gente foi indicado por questão de crítica com essa peça não ganhamos infelizmente mas rolou a indicação de melhor elenco melhor direção também foi massa no ano né nesse ano que você assistiu foi muito bom cara depois esse marginal montou hoje não saiu daqui né que é um espetáculo que a gente retorna pra Maré que ficou em temporada dois meses ali no no parque ecológico no Pinheiro e trata um pouco dessa desse encontro dos maranhenses com os angolanos né porque a Maré tem uma segunda maior comunidade de angolanos fora de Angola né primeiro agora São Paulo segundo a Rio de Janeiro aqui na Maré e esse fluxo aconteceu bem forte durante o início lá né da Guerra Civil em Angola e depois teve um grande movimento também de muitos outros angolanos virem pra cá pra estudar né então a proximidade da UFRJ do aeroporto fez com que muitos angolanos ficassem em residência aqui na Maré então hoje a gente tem um número muito grande né uma comunidade angolana e é uma cultura que que tá muito forte aqui na Maré já fortalecida já há mais de 20 anos é uma coisa maravilhosa e a pesquisa enfim lhe deu sobre esse universo né esse encontro né essa musicalidade essas texturas essas dramaturgias e aí abrimos uma seleção né rolou ali a entrada de atores angolanos residentes aqui da Maré e foi maravilhoso cara com essa peça a gente foi indicado por questão de crítica que é um prêmio do Globo também foda também não ganhamos mas fomos indicados é bom também né a gente vai vai insistindo uma hora vai né é resistência com certeza quando vem vem o malote todo quando vem vem tudo e cara o trampo é esse trabalho foi interessante porque é o Barrucho com a Natália Natália Cipriano montou o festival Mulambo Jazz Agrário né de música instrumental eu quero que você fale o nome tudo certo aí pra gente pesquisar onde que eu acho porque essa live fica gravada aqui no perfil lá no IGTV e também a gente sobe ela pro YouTube então quem quiser indicar também lá no canal do Sambalão Sense aqui a gente não cobra nenhum coberto entendeu Rodrigo aqui o coberto é seguir o Rodrigo seguir o Sambalão Sense ir lá no canal dar um clique segue aí mas aí você Barrucho e Natália Natália e Barrucho decidiram fazer o festival fizeram o festival Mulambo Jazz Agrário aí na segunda edição do festival o festival já tá aí se eu não me engano pra quinta ou sexta edição na segunda edição eles me convidaram pra fazer uma performance percussiva e aí eu tava ainda muito mexido com a Morte do Grilo né que era um grande parceiro a gente tocou muito tempo junto viajamos juntos até hoje assim mexe muito e foi uma coisa que aconteceu muito rápido a gente tava em Brasília e aí fizemos uns dois shows em Brasília e aí eu vim pro Rio ele foi pra Pernambuco e na semana seguinte veio a falecer lá é aí foi um baque também e enfim logo depois o Naná e aí esses dois caras tava ainda muito muito forte assim a presença dos dois ainda até hoje né e aí eu resolvi com essa oportunidade fazer uma homenagem pros dois pro Fernando Grilo e pro Naná Vasconcelos nesse festival e cara foi muito assim a pesquisa eu fiquei ali três semanas meio pesquisando ouvindo muita coisa é e decidi não ensaiar assim uma coisa que o Grilo falava muito também de chegar e tocar ele tinha umas coisas assim meio de arriscar nas improvisações né um pouco do que você tem também às vezes né você faz um ensaio que você conduz também às vezes que eu trabalhei com você que a gente tá junto você vai conduzindo ali um ensaio que não é um ensaio né é meio que um encontro é uma pesquisa é uma troca vamos ver o que vai dar é vamos tá aberto vamos lá e ele tinha muito isso então tinha já o caminho muita gente acaba não entendendo isso também entendeu Rodrigo é realmente é uma coisa assim meio que desleixada mas não é eu acho que é sobretudo ficar à vontade tocando né Rodrigo é um assunto né tem um assunto né sei lá enfim mas pô o Grilo também ensinou muito essa que é a grande verdade só ensinou Rodrigo tá dando umas pequenas travadas aí é vai dar uma estabilizada aí aí fala isso começou a presença do Naná e do Grilo e lá no festival Mulambo Jazz Agrário em Bangu que foi a primeira primeira ou segunda edição do festival eu montei essa performance que eu intitulei de tudo é som onde eu peguei umas sucatas fui na feira peguei umas sucatas umas panelas uns baldes tinha umas coisas já sampliadas aqui numa SPD que que eu tinha sampliado até pro 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 por eles não usam tênis Nike lá com a Seia Marginal então algumas sobras de texturas eu aproveitei pra usar nessa performance e aí o Barrucho gravou isso cara ao vivo e depois eu fui pra casa dele a gente deu uma mixada no som e a gente lançou o Felipe Nunes também que é um grande parceiro artista plástico aí também da Zona Norte cria parceiraço também compadre do Grilo fez a arte e eu lancei esse trabalho que tá aí no YouTube Rodrigo Maré Tudo é Som ela é uma pesquisa sonora imersiva também em homenagem a Fernando Grilo na Navasconcelos naquele período né e esse ano eu lancei o Tudo é Estética que é esse manifesto antifascista aí sonoro fora Bolsonaro é também uma forma de de interpretar assim as coisas que tem acontecido e as notícias que a gente tem recebido também né é tanta coisa bizarra hoje de tarde eu vi o Witzel falando que que tá lutando contra o o retorno da ditadura e e é e o antifascismo cara eu achei isso uma coisa assim até um pouco eu até gravei um pouco teatral assim eu até gravei no celular deixa eu gravar isso aqui eu ia até soltar o Instagram quase chorando assim a gente recebe essas notícias em casa na quarentena né cara isso também vai dando vai dando uns baques assim a gente tem que tá ligado né tem que respirar muito fundo então eu peguei um pouco dessas notícias dessas falas dessas matérias é coloquei algumas texturas também trabalhando aqui em casa tudo pelo celular cara tudo de uma forma também bem incrível é bem é meio que trabalhar com o que tem exatamente isso aí e aí o Airá que é nosso compadre também parceiro fez a arte ele já tinha essa arte na real que é o Bolsonaro com a máscara no olho e no nariz na boca aquele jeito bizarro dele e teve participação também do Jefferson Gonçalves que é um grande mestre também muito instrumentista mas nessa faixa ele tocou gaita e da Martina a Missy Martina do Alemão parceira também com Islam uma poesia foda também estamos aí cara tudo é estética tudo é som está no YouTube procurem em breve quem sabe no Spotify e vamos nessa é isso e Rodrigo como é que você vê essa narrativa de um jovem preto do complexo da Maré está aí sobretudo trabalhando tocando no Rock in Rio fazendo peça no Sesc como é que você vê essa narrativa onde que foi importante a ação da arte cara é assim hoje eu percebo que eu não sou exceção né talvez assim há 10 anos atrás né também pensando no fluxo de de acesso informação que a gente vai acumulando é eu seria né hoje eu já vejo essa questão do jovem negro do homem da mulher negra favelada é produzir as suas coisas e viver da sua arte muito mais possível ainda não chegamos na estrutura ideal né essa é a verdade mas a gente consegue sobreviver imagina se a gente tivesse a estrutura ideal né o que a gente não faria ou não poderia estar fazendo aí porra os acessos né cara as oportunidades também com relação a tudo isso mas assim cara é agradeço muito assim as oportunidades que me foram geradas assim até hoje converso muito isso com a galera também acho que o que difere a gente são as oportunidades sobretudo também mas assim talento não é tudo né cara porque tem muita gente talentosa e não tem oportunidade né então assim acho também que tem muito a ver com isso cara os encontros as energias também né que vão sendo produzidas fazem com que a gente consiga também gerar essas oportunidades e se elas não aparecem a gente vai cavando vai fazendo né vai buscando vai criando também né cara exatamente assim transformação né a gente está acostumado muito a transformar né corrida de chapinha bolinha de gude imaginar ali um triângulo búlica né sei lá está acostumado com a imaginação e aí a gente acaba transformando tudo né é realmente realmente ainda está com aquele estoque de sair batendo em tudo papapá 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 sempre sempre pô tu para ali tu vai só só vai só processando vai só salvando uma coisa que eu lembro muito Rodrigo uma coisa que eu lembro muito uma vez que eu estive aí você falou assim você conhece Zé de Teter eu falei Zé de Teter doido para falar doido para falar que conhecia né para não ficar por baixo né falei Zé de Teter depois se eu falar que conhece é sacanagem aí Zé de Teter não faz não faz não faz não faz Rodrigo ia te pedir só fazer um pouquinho aí de um pouco alguma coisa quando ele está na mão aí só para mostrar um pouco para a gente aí até para dar uma respirada nessa live estamos aqui diretamente com o Rodrigo Maré eximo percussionista aí da rapaziada toda toca com geral está sempre aí nas gigs master depois eu vou perguntar ele várias histórias aí dele sobretudo eu tenho encontrado com meu pai Gilberto Gil lá no circo voador encontrei encontrei é ele falou falou para ele teu filho está lá na penha ele sabe ele sabe ele sabe né ele está ligado Zé de Teter Rodrigo tu só faz só aquela pegada para mim só para o pessoal galera e depois falar também do bandeiro Lando né bandeiro Lando Maré sim vamos falar um pouco sobre esse projeto tem uma opção de coisa para falar aqui eu acho que Teter Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve, salve, salve. Até legal que entrou o Diego aí, cara. O Diego é um cara que é lá do Piauí, que pesquisa pandeiro lá. Pô, os caras que estão com esse pandeiro quadradão. Máximo respeito. Pô, bacana. Máximo respeito. Zé de Teté, cara. Fala um pouco sobre o Panderolão no Maré pra gente. Panderolão no Maré. Já pra pegar esse gancho aí. Salve, Zé de Teté. Salve o Sertão de Arco Verde. Realmente. Salve Recife, Pernambuco. Salve o Brasil todo, né? O Brasil é todo lindo, né, Rodrigo? A música é brasileira, né? Salve o Nordeste. Queria que você falasse sobre um pouco do Panderolão e do encontro lá com o meu coroa, lá no circo. Como é que foi essa experiência, né? Ver Deus assim perto é complicado, né, Rodrigo? Rapaz. Perna bambeia. Perna dá aquela bambeada, né? Ainda mais se eu com o voador lotado sem caber uma agulha. Nossa mãe, hein? Meu Deus do céu. Foi uma coisa, cara. Foi uma experiência. É, uma experiência maravilhosa ali. Estar tocando com o Gil. No Refavela, né? 40 aí com a galera. Também, minha chegada ali foi algo também interessante, assim. Eu tinha ido pro ensaio. Ia rolar um ensaio um dia antes. A turnê ia começar aqui no Rio, né? E aí o Thomas, Thomas Arres, parceiro, falou. Cara, chega lá no circo. A gente vai estar fazendo um ensaio. Chega lá pra tu dar uma conferida, né? Dar uma sacada. Porra, eu falei. Obviamente. E aí... Eu vou ficar em casa. E aí eu fui, cara. Fui. Cheguei lá. Troquei ideia com a galera, né? Maravilhoso ali. Trocando ideia, ouvindo som. Galera passando as músicas. E o Moreno, cara, não ia conseguir chegar. O Moreno Veloso. Ele ia fazer percussão. A percussão era ele, Thomas e o Domênico. E aí o Thomas falou. Cara, pega aí. Pega um tambor aí. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai tocando. E como quem não quer nada, fui ali, né? Dando uns tapas ali na conga. Chacoalhando um xequerê. Mestre chegou também. Gil chegou. Pô. Humildade, assim, máxima. Aquela presença. Passamos a música também com ele. E aí, no final do ensaio, o Thomas trocou essa ideia com o Ben, né? Que é o Ben Gil. Estava fazendo a direção do show. E falou. Cara, chega mais. Vem aí amanhã para o show. Vai tocar. Falei. Porra, bicho. Claro. Que isso. Muito grato. Vamos nessa. Foi bem assim. É resumindo, né? E aí, no dia seguinte, eu estava no palco do Circo Voador. Ali na turnê do Refavela. 40 anos depois, homenageando o grande Gilberto Gil. Sua obra. Enfim. E aí, fizemos o primeiro. Aí, depois, teve mais um. No outro, eu toquei com o Gandhi. Abrindo o show. E no terceiro, eu também toquei direto. Fiz o show todo. Assim, todas as três oportunidades. Cara, que maravilha. Que energia. É uma experiência, assim, para levar para o resto da vida, né? Realmente. Aquelas que o músico guarda, assim, no fundo do coração, né? Real, assim. Estou aqui também, ó. Rio Favela. Representando aí a energia do dia. Pode crer. Camisa do chefe. Foi maravilhoso, cara, aquilo. E o Panderolando... O Tomas, né, cara? É um cara muito gente boa, né, Rodrigo? Esse cara é parceiraço. É irmão, assim. Sempre que a gente está junto, a gente troca muito, também. Sempre que eu vou em Sampa, a gente se esbarra por lá. Já me recebeu na casa dele. Também várias vezes, queridaço, assim, parceiro também, de alma. Procurem conhecer aí. Tomas Arres, batera, pensionista. Com certeza. Vários projetos aí. Rodrigo, fala um pouco sobre o Panderolando aí, que é o movimento que você tem na Maré, para ensinar a molecada a tocar pandeiro. Conta mais um pouquinho para a gente. Também passa aí o Instagram, de todo o trabalho, coisa e tal. Cara, o Panderolando surgiu muito de uma vontade minha de encontrar a galera, assim, né? Também. Eu lembro que eu morava na Nova Holanda. Agora eu moro no Parque União. E morava no primeiro andar, né? E aí tinha, tipo, uma batera, as percussões ali na sala. E aí, primeiro andar em favela já é para a rua, né? Então, quem passa na rua e olha para o lado, já vê quem está dentro de casa. Já meio que é uma extensão da rua, né? E aí, pô, está ali na sala, tocando, batucando. Então, sempre vinha uma criança. Fazia os ensaios do Lostivitos também ali em casa. Você chegou aí lá também algumas vezes. E aí, cara, era meio que essa vontade, assim, de reunir a galera, continuar reunindo a galera. E também produzir uma renda com isso, né? E aí, a Prefeitura do Rio, na época, em 2015, lançou um edital, que era o Território de Cultura, que era o edital para as periferias aqui do Rio. Rocinha, Complexo do Alemão, Maré, Esquimanguinhos também, na época. E aí eu escrevi essa proposta do Pandeiro Orlando, que era uma oficina de percussão na minha casa e uma oficina de percussão na casa dos moradores. Quem quisesse ter também aula, eu iria até eles, levaria os instrumentos, no caso, os pandeiros, e a gente desenvolveria ali um espaço de troca também, muito numa expectativa de trocar informação, eu acho, além de tudo, assim, para além de tudo. Não era uma aula, uma aula. Era uma troca ali, né? A pessoa também ia estar abrindo o espaço da casa dela para alguém. Então, de chegar devagar, trocar uma ideia, fazer um som, né? Tomar um refri, enfim. Muito também com essa expectativa também, né? Não só de ficar uma coisa ali formal, de uma aula, né? E tal. E aí essa coisa foi... É, é isso, exatamente. Às vezes, né, Rodrigo? Eu vou para aí, né, a gente não faz nem som, essa que é a verdade, né? Fica mais trocando ideia do que outra coisa também. Às vezes, é um bom papo, né? Uma trocação de ideia. Dali surge alguma coisa e dali se faz som. Cara, eu lembro da gente... Eu lembro da gente voltando, voltando de algum lugar também. Trocando ideia, né? Sempre assim, trocando ideia, dentro do ônibus cheio ali, 497, na época. Lá no banco de trás, né? A gente já estava lá atrás, já cansado pra caralho aí. Porra, tu virou e lançou. Como tem rato achando que está por cima do queijo. Falei, o que é isso aí, cara? Tu falou, pô, cara, vou salvar isso aqui, vou escrever isso aqui. Tu andava até com bloquinho, tu andava com bloquinho, não? Ou eu andava com uma caneta? E aí, tu escreveu... Um pouco mais... Sei lá, as coisas estavam vindo muito mais, né? De repente, quando você está um pouco mais livre, né? Está um pouco mais evoévo. É isso, né? Você está um pouco descompromissado e, ao mesmo tempo, feliz, né? E seguindo sua trilha, desvendando todos os mistérios, né? Realmente. Enfim, pô, com certeza. A música vem, né? Eu acredito que também é assim pra você, né, Rodrigo? Vem o som, você está andando aí pela maré. Como é que é isso? Cara, realmente, assim. Agora com essa coisa da quarentena... Finalizando o projeto, você ia na casa das pessoas, trocava ideia e saiu o Pandeiro Holando, que ficou uma coisa maior. Pandeiro Holando. E aí foi ganhando cada vez mais corpo, né, cara? A coisa foi rolando, foi acontecendo, assim, né? Então, depois eu comecei a fazer umas oficinas nos espaços aqui da Maré, né? Nos centros culturais. Também, diga-se de passagem que são poucos também, né? Se você pensar na dimensão da Maré, a gente tem 144 mil moradores, né? Aproximadamente. Pra menos de 20 espaços culturais, muito menos. Dez? Sim, muito menos. Então, assim, é uma demanda muito grande, né, cara? Também, assim, né? E tem uma demanda muito grande de artistas aqui dentro também, né? É... Esses dias aí, a gente... Então, o poder público tem que chegar, né? Tem que chegar junto também, né? Nesse sentido. E dar conta dessa demanda aí, cara, das favelas do Rio, né? A gente tá demandando, assim, a gente quer sobreviver, quer continuar produzindo. Entra governo, sai governo, nada muda. Acho que também tem uma consciência no voto também. A gente tá, esse ano aí, se aproximando de eleições. Tem que estar atento. Fique atento. Tem que estar sempre ligado, né, cara? Essa galera. Enfim. É... E o Pandeiro Holando foi crescendo, foi ganhando espaço. Atualmente, nossa oficina acontece na Lona da Maré, que é um espaço também aí de resistência. Muito forte aqui. Na Maré também, com a coordenação da Pâmela Carvalho. Que tá lá também, militando, botando a cara. Tá aí, ó. Deve estar presente aí. Dá um alô aí, amor. Tá aí. Escreveu aí. Foi lindo. E é isso, cara. A gente tá aí. Pronto. Pô, maravilha, Rodrigo. Arroba Pandeiro Holando Maré. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. Pandeiro Holando Maré. Procurem saber. É isso. E, Rodrigo, eu sei que a gente acaba falando um pouco dos trabalhos e esquece um pouco que, pra gente fazer qualquer tipo de trabalho, a gente tem que ser regado por outros trabalhos, né? O que você tem feito nos outros trabalhos? Eu queria saber um pouco sobre os seus outros trabalhos. Você tá produzindo um disco, quero que você fale, de uma cantora. também da sua participação com Canto Cego, que eu acho que é uma banda da Pesada. E sobre essas questões dos equipamentos culturais, eu acho que deveria ter vários CCB, vários centros culturais, como referência ao Centro Cultural Banco do Brasil, ou então a Casa França Brasil, no Complexo do Alemão, na Maré, como tem lá em Vigário, sabe? Tinha que ter mais infraestrutura mesmo, porque a gente sabe que só com educação e com arte, cultura, é que a gente vai poder votar melhor. Mas eu quero que você fale dos seus outros trabalhos, meu professor. Cara, realmente, assim, acho que essa discussão aí, ela daria, né? Muitas lives, assim, né? Se a gente for falar de espaços de cultura, acesso, não acesso a espaços culturais, a gente vai passar aqui o dia inteiro aqui e ainda vai ter assunto pra continuar falando, né? O que eu vejo, o que eu vejo é que, por exemplo, os equipamentos culturais da Zona Norte acabam tendo um certo grau de elitismo nos coordenadores, sabe? E não abrem muito pras patas das casas. Acabou que a gente conseguiu romper muitas dessas barreiras, mas foi bem difícil romper isso. Eu acho que a galera que coordena os centros culturais da Zona Norte, do subúrbio, tem que ser um pouco mais, é, um olhar para ao redor, assim, ao lado, tentar pegar com a mão. E a gente, às vezes, quer pegar muito lá na frente. Enfim, logicamente, o centro cultural é um espaço livre, aberto, a gente tem que pegar em qualquer lugar. Mas, sobretudo, olhar os crias, né? É a minha opinião, essa, galera. Claro. Não, aqui na Maré, cara, os espaços, eles, assim, eles têm dialogado muito. Realmente, assim. Eu citei aqui a Lona da Maré, mas tem o Centro de Arte, tem o Bela Maré, tem o Museu da Maré. Acho que a Vila Olímpica também, né? Na área do esporte, acaba sendo um espaço de referência também. Sobretudo para a galera jovem, né? A juventude favelada que está querendo, cara, se ocupar. Assim, a galera está querendo ocupar a cabeça, né? Está querendo também estar ali consumindo uma parada. E esses espaços, eles têm sido essenciais aqui dentro. É claro, assim, as críticas que a gente tem, né? A gente sabe muito bem como é que é o rolê de muitos outros espaços também na Zona Norte, né? Mas aqui na Maré, de uma forma geral, a galera tem dado conta, assim, tentado mesmo dialogar com as demandas internas aqui dos artistas aqui de dentro. Até de propor situações também, né? Para a galera vir também, trazer ideias. Porque isso também é importante, né? Não só de você estar ali demandando uma coisa, mas de você também estar em diálogo, né, cara? Com o que o artista está querendo, com o que o artista está pensando, assim. Isso é bastante importante também, eu acho. E isso tem acontecido muito aqui na Maré. Eu tenho conseguido produzir aqui de uma forma como eu nunca produzi antes, assim. Sabe? Acho que a gente está vivendo também um momento que é um pouco histórico, assim. Até de certa forma, sabe? Como eu falei aqui, pensando dez anos atrás, estou falando de Complexo da Maré, assim, né? De conjunto de favelas da Maré. Não estou nem tratando de outras comunidades, outras favelas, não. Falando da Maré, assim, muita coisa aconteceu. Muita gente foi se movimentando para as coisas acontecerem, foram cavando, cavando. Mas é isso, né? Tipo, ainda é muito pouco para o número que se tem de moradores e a demanda que se tem com relação a tudo isso. Mas, cara, é trabalho de formiguinha também, né? A gente vai... Daqui a dez anos, né? A coisa vai estar um pouco melhor. E daqui a vinte anos, enfim. Mas sempre aí, denunciando. Acho também que é uma forma de dizer que o poder público, de uma forma geral, nessas esferas municipais, estaduais e federais, tem que olhar para a favela de outra maneira, de outra forma. Ver que aqui dentro também tem potência. Você vê que aqui dentro também tem pensamento crítico, produção de intelectualidade, enfim. E se você pensar bem, assim, cara, a gente, sei lá, puxar aqui na cabeça, as coisas mais inovadoras que se tem no mercado da arte estão vindo da favela, velho. São as periferias do Brasil inteiro que têm movimentado a cena, assim. Novidade, porra. Sim, sim. Vai na periferia, vai buscar na periferia. É o rap, é o islam, é o instrumental, é o samba, porra. É o pagode, é o funk, é o jazz. Sim, é o passinho. Porra, é o passinho, velho. Os artistas. Tudo, tudo. Grafite aí, a gente pode passar aqui, porra. O passinho, quanto arte, eu acho que é o mais original delas todas aí. Cara, lembro de você falando comigo do passinho há, sei lá, quase 10 anos atrás, assim, pouco sobre, falando, cara, você tá ligado? Tal coisa, não é? Galera, tem um maluco assim, assim, assado. Naquelas nossas conversas, né, de trocar informação, trocar umas figurinhas, e você comentou muito sobre isso, e hoje você vê, assim, a coisa ganhou uma dimensão, né, cara, assim, graças a Deus também, né? Também é uma possibilidade da galera também gerar renda, e isso é super importante também, né? Galera da favela continuar gerando renda com a sua arte, né, cara? Poder sobreviver, assim, né, também. É, extremamente importante com relação a isso. Não, extremamente importante é, era sempre uma maravilha ir na Maré, e depois acabar algum show ali na Lona, e ir lá no Zé Toré, sabe? Porra! Pra escutar um rock'n'roll mesmo. Olha esse circuito, cara! Olha esse circuito que você fez agora, coisa maravilhosa! Você passa, você passa, pô, a noite... E chegar lá no Bela e tá uma exposição incrível, uma coisa assim... Pô, a última vez que eu fui no Bela, até me arrepiei, cara. Pô, que uma exposição... Eu não lembro o nome do artista plástico, mas ele botou uns vergalhões, assim, saindo em forma de tridente, saindo da parede, uma coisa impressionante aí. O nome da obra, acho que era Exu... Acho que era o Tiago... Ah, esqueci o sobrenome dele agora, cara. Pô, cara, eu... Mas maravilhoso! É, então é bom, né, cara? Eu acho que a Maré é muito bacana. A gente já fez vários sons aí contigo, do Bela Maré. Inclusive, tive há um tempo atrás numa oficina sua, que a gente produziu um pau de chuva. Pra mim, aquilo ali foi uma coisa tão bacana ter produzido ele. Porra! Aquele dia foi massa, cara! Teria poder impactar, ele sair até hoje. Entendeu? Então, acho que essa força da arte, né? Queria que você falasse, Rodrigo, sobre a questão de produção musical. Como é que é ser produtor musical aí, tá no estúdio, pensando ali o arranjo, chegando e complementando com as suas ideias musicais? Cara, muito massa você falar isso também, porque, assim, muita gente... E aí até é uma reflexão, né? Muita gente reduz, assim, o lugar do percussionista na música de uma forma geral, né? Mas a música brasileira, ela é extremamente rítmica, né? Se o músico estiver atento ao percurso, tá ligado? E estiver sensível a entender que aqueles timbres, aquele ritmo, aquele tambor, aquela clave, né? Aquele movimento, né, cara? Porra! Tudo muda! Leandro Lago! Leandro Lago! Leandrão! Salve, Leandro! Porra! Leandro Lago! Leandro pode ter escola, né, cara? Né? Escola boa, né, rapaz? Escola boa, Thomas Arris aí presente, Miguel presente, Salve, galera! Só família! Porra! Cara, muda tudo, né, assim, a sua sensibilidade, né, com relação à rítmica, de uma forma geral, né? E, às vezes, assim, eu aqui em casa fico também tentando entender como é que a percussão, o Naná Vasconcelos tinha muito esse discurso, né, de também entender os ritmos como uma forma de orquestração, né? A percussão, ela tá ali como uma orquestração. Tá suprindo, às vezes, até aquela necessidade de um instrumento melódico ou de um instrumento harmônico, você suprir isso com um instrumento de percussão, é a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. É claro, não subestimando os músicos de melodia e harmonia, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Porra, vocês são essenciais em qualquer processo. Mas falando, assim, no sentido da orquestração da percussão, né? A gente vê trabalhos aqui no Brasil maravilhosos, assim, onde só se tem percussão, né? Agora o Aguidavi do Jeje, por exemplo, lá com o Luizinho do Jeje, tive prazer de trabalhar com ele também, agora, lá no disco da Clara. E, cara, maravilhoso, assim, tipo, umas coisas que foram acontecendo, o cara no estúdio, só com as percussões, também propondo. Você falou também da Canto Cego, né? Galera também, toquei já entrando nesse tema, toquei com eles no Rock in Rio, no ano passado, e aí a galera ali também numa sensibilidade de deixar a percussão também conduzir alguns momentos da música, sabe? Também, assim, tipo, cara, vai, vamos no sentimento, vamos nas texturas, também encontrar esses lugares que são mágicos, né, cara, dentro da composição. E é uma investigação eterna, bicho. Tipo, não tem, não tem muito também, tem muito, tem muito, sabe, mistério não, é você ir pesquisando, você abrindo, se entendendo ali. Lembro que a gente também, algumas vezes, fez o som lá em casa, porra, não tinha quase nada, tinha, sei lá, um tamborim, um chocalho. Porra, você ali com o teu piano e vambora, bicho, lá na casa do Dani também, caixinha de fósforo, você mesmo gravou um disco só com a palma da mão, assoviando. Porra, olha isso, cara. O universo que a gente vai criando, né, cara, com essas possibilidades, todas com esses instrumentos, né, o ritmo é tudo, o ritmo é Brasil, é... Tá em tudo, né, cara, é só estar sensível, assim. Eu acho que dentro do processo criativo, eu tenho buscado entender isso, assim. Como é que os instrumentos de percussão, eles compõem de uma forma orquestrada também a coisa, né. Assim, como é que cada elemento justifica uma parada, né, assim, né. Você não tá ali só fazendo aquilo, colocando aquele elemento ali por colocar, né. Ele também tá contando uma história, ele também tá compondo uma história. Então, acho que a percussão também, de uma forma orquestrada, assim, tem muito a dizer. É, e o Brasil tem sido referência, né, os músicos brasileiros, porra, percussa sobretudo, percussionista, muito batera também, tem estudado percussão, muito percussionista tem estudado bateria, e aí as cozinhas, porra, das bandas têm só se fortalecido, né, cara. Então, assim, não dá pra falar de música brasileira se você não falar de ritmo, se você não falar de percussão. Salve, Icaro Sá, grande referência também, Baiana aí, ó, presente na casa. Já toca com o Baiana System, toca com a galera, toca com a Gui Davi do Jeje também, salve, Mestríssimo, tá em casa, também referência. Então é isso, cara, assim, é pensar a percussão como orquestração. É pensar o ritmo como elemento tão importante quanto a voz, tá ligado? Tão importante quanto o baixo, tão importante quanto a guitarra. É a percussão, assim, é a música brasileira, é a essência, né, é o pé no chão, é o indígena, é o africano. O Brasil é isso, né. Rodrigo, eu queria te agradecer aí por ter nos presenteado aí com sua presença aqui hoje, trocando essa ideia. Muito obrigado, meu irmão. Você, a gente tem uma caminhada tão bonita aí, né, A gente fez uma caminhada bem, porra, iluminada. Tamo juntão aí. Salve, salve todo mundo que entrou aí. Queria que você deixasse as suas considerações finais, falasse o que você tem feito nessa pandemia e o que você tá escutando. Fala aí que é sempre bom ouvir o que você tá escutando. Eu vou aqui dar uma pesquisada também. Um grande abraço, meu filho. Porra, Mestre, tamo junto. Tamo juntasso, assim, você é família, você e sua família também, teu pai, tua mãe, teu irmão, porra, parceiraço aí, abraço em todo mundo. Sempre um prazer aí estar contigo na Penha, seja na Penha, seja na Maré, seja nos palcos, seja tomando uma serva, enfim. Sempre bom, Mestre. Cara, não sei se eu pudesse dizer assim, vamos olhar para as favelas, vi. Favela é vida. Tá ligado? As periferias do Rio, a revolução tá ali, cara. Se a galera souber entender isso, ouvir o favelado, tá ligado? Ouvir a mãe preta, que tá ali criando seus filhos sozinho, ouvir as avós, as tias, tá ligado? O Brasil é isso. Esse é o Brasil real. Brasil de verdade. Brasil com S. Como diz o Samba da Mangueira, né? Brasil com S. Tipo, porra, a nação do Nordeste. Tá ligado? Acho que minhas considerações, sobretudo, é sobre isso. Ouçam música, bebam água, lavem suas mãos, álcool em gel, fora Bolsonaro, fora Witzel, fora Crivella. Tá ligado? Vamos botar as mulheres pretas para mandar aí, cara. No Planalto, nas prefeituras. Porra! É isso, velho. Tá ligado? É isso. Porra, dia emblemático no Rio de Janeiro. Witzel sendo perseguido. Polícia Federal em cima, tá ligado? E a gente aqui protestando. Começou a caçar as bruxas aí. Quem não tiver no sistema dele, ele vai querer entrar numa. Galera, quem quiser mandar alguma pergunta para o Rodrigo aí, só mandar aí. A gente está chegando aí ao fim. Se alguém quiser ainda perguntar alguma coisa. Você esqueceu de responder. O que você está ouvindo aí? Porra, ouçam as bandas independentes, cara. O Ceará falou aqui. Tive o prazer de tocar com os dois num partido leve. Toma, Jari, deixa um abração. Galera toda aqui. Miguel Jorge. Salve, salve. Doceão na área, Barruxo. Um abraço para todos que estão sempre aí curtindo a gente aí, trocando essa ideia. Já chamei o Barruxo para vir aqui para trocar ideia comigo. O Miguel também está aí. Toma, mas a galera que está aí. Vamos trocar essa ideia aí. Venham todos. Pô, consumam músicos independentes. Assistam produções independentes da galera preta, da galera favelada. Tatiana Henrique está aí presente também. Grande atriz. Acompanho também a produção dessa mulher. Doceão, Icaro Sá, Mojo. A galera está aí, cara. A gente está produzindo. Estamos vivos. Produzam mais, consumam mais essa galera. É isso. Vamos sair do Mestuin também. Vamos sair desse lugar também utópico e vamos vir para o pé no chão, tá ligado? Vamos consumir dos nossos. Vamos fazer o dinheiro rodar pela gente, pô. Salve, salve, Rodrigo Maré. Muito obrigado pela sua presença. Vamos fazer aquele som para finalizar. O que vai puxar aí para a gente fazer? Pô, o Tomas lançou uma pergunta aí, ó. Opa! Quem foi o primeiro percurso que você viu tocar que te inspirou a tocar, a viver de música? Pô, Reinaldo Gaia. Boa, Tomas. Reinaldo Gaia, né? Reinaldo Gaia, pô. Certamente. Está morando na Europa hoje, queridaço. Tá ligado? Também aprendi muita coisa com ele. Foi o cara que me deu meus primeiros instrumentos também de percussão. Assim, falou. Vai, vai, vai e seja feliz. Me botou na minha primeira gig também, Partido Leve. Então, é um cara que eu admiro muito. E sempre que eu posso, eu estou reverenciando, assim. E referenciando também, né? Salve, Gaia, onde você estiver aí. Salve, salve. Gaia é terra, né? Uma vez eu estava na... A gente estava lá na Rádio Nacional. Aí o Rubens Confetti chegou e falou assim, você é parente do maestro Gaia? Ele sabe dessa história aí. E o Gaia era guitarrista de uma banda chamada Blaka Power. E a gente tocava quando tinha 16 anos. Blaka Power, pô. Assim, fazia uns circuitos underground, tipo Bada Rosa. Tocava em uns lugares, sei lá, no Garage, na Rua Ceará, ali, Bar dos Pães. A gente fazia um som nesses lugares, assim. E ele tocava guitarra. Miguel mandou uma outra aí. Salve, Reinaldo Gaia. Salve, salve. Trabalho com o Djalma. Salve, Djalma Correia. Aí, ó. Cara, o Djalma, pra quem não conhece, Djalma Correia é um grande percussionista, mestre de percussão aí do Brasil. E do mundo, de uma forma geral, né? Gravou com muita, muita, muita gente. Gravou os principais discos do Gilberto Gil, Nara Leão, Betânia. Tocou com os Doces Bárbaros também. Gravou tudo ali naquela época. Grande mestre. Vivo ainda, graças a Deus, com saúde. Tocando, produzindo. A gente fez um show em homenagem a ele, ali na Sala Funarte. Não lembro agora exatamente o ano. Acho que foi em 2016, talvez. Em homenagem a ele, a obra dele. Ele tem dois discos que são deles, de percussão, muito maravilhosos. Um é o Baiafro, que é incrível. Procurem saber, procurem conhecer. E o outro é o Candomblé também. Ambos os discos têm no YouTube. Candomblé e Baiafro. Mestre de Ama Correia. Também fez parte do quarteto... Candomblé e Baiafro. Baiafro. Maravilhoso também. Isso. Tocou também no Quarteto Negro. Também ali, no início ali também dos anos 70, final dos anos 70. Também um grande mestre. Cara, uma honra ter tocado com o Djalma, de estar próximo dele. Também de poder consumir de alguma forma, se inspirar aí com... Pô, qual é a obra desse cara, velho? Djalma Correia é uma referência, assim... Assim, muito grande, sabe? Tipo, é alguém que a gente tem que sempre também estar falando, assim. É um mestre importantíssimo pra música brasileira, pra todo percussionista do Brasil e do mundo, assim. É um cara, pô, demais. E, em 2018, a gente fez um show com ele lá no Parque das Ruínas. Que aí foi 40 anos do disco Candomblé. Eu e Thomas Arres. Thomas tá aí presente também. E fizemos um show com ele lá. Uma session, cara. De quase duas horas tocando sem parar. Sem ensaio. Ele trouxe todos os instrumentos dele, assim. Chegou lá com uma Kombi. Com uma Kombi, assim, com mais de 100 instrumentos, cara. Dentro, sabe? Tinha instrumentos do mundo todo, assim. Era muita coisa. E a gente montou o palco, assim. Como você tá falando aqui, foi sonho. Porra! Aquilo ali foi um sonho, cara. Aquilo ali foi um sonho. E aí começamos a tocar. Tocar, assim. Tipo, tocar, velho. É isso. Aquela coisa. Tipo, vamos tocar. E ele falando ali de tocar, ele falava um pouco de onde veio os instrumentos. Cada instrumento, cada importância, cada timbre, assim. Também é uma experiência muito maravilhosa. A gente tem isso gravado aí. Quem sabe, qualquer dia. A gente não lança aí nas redes o Barrucho que produziu isso aí no Jogs e sair nas redes, né? Alô, Barrucho. Tá escutando aí, por favor, hein? Vamos botar esse material pra circular. Rodrigo, a gente tá chegando aqui no final. É muito bom, né? Conversar com os amigos, né? Porque uma hora passa tão rápido. A gente já tá quase encerrando aí faltou alguns segundos. Muito obrigado pela sua presença. assim, em breve a gente vai estar tratando ideia aí. Rodrigo Maré, gente, coraçãozinho ali pro Rodrigo Maré. Muito obrigado, Rodrigo. Um forte abraço aí. Tamo junto aí. Um beijo no teu coração. Beijão a todos. Vamos nessa. Bebam água, lavem as mãos. Ouçam música boa. É isso. Valeu, Rodrigão. Um grande beijo no seu coração. E até breve. Valeu, rapaziada. Até a próxima aí. Salve, salve, Rodrigo Maré. Procurem saber. Salve, salve, som.